Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, eu sou o Daverson The Oliver, gravações à distância. Vamos falar um pouquinho sobre a Copa, né? Vamos fazer aqui apenas um comparativo, eu quero compartilhar com você, né? Assim como a gente sempre faz, algumas informações que podem ser úteis aí pra você que é artista, compositor, cantor. Eu não sou muito bom de futebol, não sou, né? Sempre fui o famoso perna de pau, né? Meu negócio mesmo é música, é produzir, é cantar, é fazer show, é dar esse suporte a vocês, artistas, cantores, né? Então essa é a nossa área de atuação. Mas eu tava vendo ali alguns jogos, né? E que Copa, não é verdade? Que Copa mais bem vista, digamos assim. A gente não esperava que alguns dos jogadores, alguns dos times ali já iam embora tão cedo pra casa como foi o caso da Argentina, da Alemanha, né? E outros times aí que a gente realmente não esperava. Mas eu tava analisando o papel de cada jogador ali no campo, galera. Eu queria fazer só um paralelo aqui. Como é importante a atuação de cada pessoa ali. A atuação do zagueiro, né? A atuação do centroavante, do atacante, do goleiro. Cada um tem um papel fundamental. O atacante ali pra fazer o gol no adversário, tá entendendo? O centroavante ali, os laterais pra fazer a jogada ali, o avançar com o time. Os zagueiros pra bloquear o ataque inimigo. Então assim, é o papel de cada um. Dentro da nossa área, dentro do nosso ramo, nós também temos cada um dentro de um papel. Só que o que acontece? Olha só que interessante. Na nossa área, infelizmente, embora a gente pode comparar com o time de futebol, mas é uma coisa mais espalhada, digamos assim. Porque num time de futebol, todo mundo tá dentro do campo ali. Ou você joga ou não joga, ou você atua dentro da sua área ou não. Ou você ganha o jogo ou não ganha. Só que na música, o que acontece? Baseado isso aqui na minha experiência, né? Na música, tipo, cada um tá num canto. A gente não tá como se fosse com um time formado. Então, embora você, compositor, às vezes você tenha o seu papel, você faz direitinho ali o seu papel. Mas não basta apenas compor a música. A gente precisa o quê? A gente precisa de um marketing, a gente precisa de um artista pra cantar essa música. A gente precisa de alguém que vai produzir essa música. A gente precisa criar um material também visual. Tá entendendo? Até porque, inclusive no futuro, vamos fazer um episódio aqui falando sobre essa questão visual. Que hoje, a questão visual é tudo. É tudo, não é? Não basta a gente fazer um material bem feito, uma gravação. A gente precisa fazer também um material visual. E realmente não é fácil, galera. É um desafio. A gente precisa realmente de lutar. Assim como um time de futebol. Cada um atuando no seu papel ali. Porém, o que a gente pode fazer pra gente conseguir avançar com esse jogo dentro da área da música? O que a gente precisa é dessa equipe. Nós precisamos de um time formado. De pessoas mais próximas. Então, por exemplo, se você é um cantor, você tem um produtor? Você que é produtor, você tem um cantor? Você tem um artista? Alguém que faz parte? Que tá sempre ali trabalhando com você? Então, isso é muito importante. Pra que a gente consiga criar um material. E pra que a gente consiga, digamos assim, fazer finalmente os gols que a gente precisa. Na nossa área aí, tá ok? Aí algumas pessoas talvez reflitam assim. Poxa, mas a Seleção Brasileira é um time famosíssimo. É um time muito rico, muito poderoso. Então, eles têm lá até o cara que faz a massagem. Tem o fisioterapeuta. Tem o... Tem uma estrutura. Tem os médicos, o técnico. Tem toda a equipe. Tem até o piloto do avião lá da Seleção. Então, de fato, né, claro que a gente se tratando disso, né, nós sabemos que na maioria dos casos nós somos artistas, produtores, compositores pequenos. Só que mesmo assim a gente pode, dentro da nossa estrutura, dentro da nossa condição, nós podemos ter uma equipe. Nós podemos ter um reforço, digamos assim, né. Não precisa nós sermos, digamos, bilionários para termos uma coisa organizada. Por exemplo, com relação aos compositores, nós temos os grupos de compositores. Aí, através dos grupos de compositores, vez por outra surgem os artistas, os cantores, os intérpretes, né, que se interessam em gravar essas músicas aqui. Se você não conhece o nosso projeto de grupos, aqui na descrição do vídeo tem um material onde a gente fala sobre os nossos grupos de compositores no WhatsApp. Que é o suporte que nós damos aos compositores do Brasil aqui, tá. E é isso. Então, a minha sugestão e o meu desejo, embora eu sou um produtor pequeno, eu fico até um pouco, digamos, constrangido em fazer um vídeo explicando, tentando passar alguma ideia. Porque eu me considero um produtor pequeno. Mas a gente pode, né, é através desses materiais que a gente alimenta a nossa comunidade, que a gente ajuda. Então, eu faço questão de trazer informações aqui pra estimular em você algumas ideias. Que você pode desenvolver um material pra você crescer. Agora, assim, é diferente. Porque tem pessoas, principalmente dentro da música, né, a pessoa pensa assim, poxa, mas eu preciso de um cara grandão pra me ajudar. Não, eu já não penso assim. Claro que se surgir, por exemplo, um empresário, um investidor, uma empresa, né, uma publicidade que possa dar um suporte, isso é interessante. Mas nós não dependemos 100% só desse meio. O que a gente pode fazer? A gente pode, nessa nossa pequena comunidade, a gente pode se ajudar. Então, assim, poxa, o compositor precisa de uma música, precisa de uma guia, precisa de um material. O cantor também precisa de um material novo, um autoral, pra criar aquele seu projeto, né? Um CD, um DVD, uma gravação, um produto pra aquele artista. Então, assim, nós que somos pequenos, a gente pode se ajudar, né? Então, assim, é questão de nós usarmos de estratégia. Então, cada um atuando dentro do seu papel, a gente faz esse time dar certo. Não sei se eu tô confundindo aqui, mas eu acredito que a gente pode crescer, né? Porque todo mundo que é pequeno cresce. Nenhum jogador começou já na seleção. A gente vai avançando, a gente vai construindo, a gente vai trabalhando todo mundo junto, em conjunto. Como realmente um time, como uma seleção. Embora nós não somos grandes, digamos assim, poderosos, da mesma forma que muitos aí já são. Mas a gente vai chegar lá, com certeza, tá bom? Se você está aqui a primeira vez, nossos contatos, sempre na descrição do vídeo. Assim como eu disse, eu sou o Dafferson, The Oliver Studio, gravações na distância. Chama a gente aí pra bater um papo aí, beleza? Tem em Facebook, tem em Instagram, tem em todas as nossas redes aí. E o WhatsApp, principalmente, que tem o Eudes aqui, que trabalha comigo. Ele trabalha aí respondendo as mensagens no WhatsApp também, tá bom? Valeu, galera. Obrigado por acompanhar. Se inscrevam no canal. Um abraço e até os próximos episódios.